Você vai ver agora uma história de um ladrão que mais parece um roteiro de cinema. Quatro bandidos furtaram fios de fazendas e indústrias. O mais interessante é como eles fugiram. Todos estavam... Você pensa num carro, né? Num carro rápido. Não, numa canoa. Só na empresa que ficou meia hora parada, o prejuízo foi de mais de 100 mil reais. Dá só uma olhada. Os criminosos tentaram fugir usando uma canoa depois de furtar essa quantidade de fios de uma indústria alimentícia. Um frigorífico de aves. Esse material todo aqui, material apreendido pelo Batalhão Rural, outros batalhões também, com a parceria também da CPE aqui de Trindade. Os três criminosos utilizaram desse equipamento aqui. Olha só a engenhoca que eles fizeram para fechar o curto e cortar a fiação, deixando a empresa então sem energia. Prejuízo de mais de 100 mil reais em apenas meia hora, porque a empresa ficou sem funcionar. Tá aqui o motor. Junto do motor, toda a fiação, a gente percebe que são fios grossos, caros. Essa equipe, segundo a polícia, esses criminosos são especialistas e fazem parte de uma quadrilha que furta fios caros em grandes indústrias, principalmente na zona rural. Toda essa fiação aqui não dá nem para falar a quantidade, o valor do prejuízo causado, além, claro, do que eles conseguiram furtar. A polícia está de olho, tirou de circulação. Detalhe, os três criminosos têm várias passagens pela polícia. São crimes que são recorrentes naquela região de Palmeiras de Goiás e recuperamos uma parcela desses fios aí que estão sendo subtraídos. Os três têm passagem pela polícia, já foram presos por furto, por roubo, homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma, entre outros crimes. Esse compartilhamento de informação já vem há dias entre a CPE, o 25º Batalhão e o Batalhão Rural. A gente vem intensificando o patrulhamento já no intuito de pegar esses autores que vêm massacrando o pessoal da zona rural aí, cometendo os furtos. São grandes quantidades, são muitos fios subtraídos ao longo dos dias aí e as equipes da polícia militar intensificaram os patrulhamentos, abordagens e, graças a Deus, no dia de hoje conseguimos lograr êxito em prender esses autores.